É minha covardia, outra vez é dia de agonia Sem você, noite fria, solidão, minha ira Sem dizer pra você, timidez Esconde o meu desejo, só me fez chorar Sorriso que não vejo, com você nenhum beijo E outra vez se desejo, sem dizer pra você Te amo, com você nenhum beijo E outra vez se desejo, sem dizer pra você Te amo, não dança a nossa dança O amor é meu segredo, os olhos de esperança Mas tenho medo, o meu coração bateu emoção Já é tentação, uma forte paixão Falta coragem pra dizer, te amo Falta coragem pra dizer, eu amo você Falta coragem pra dizer, te amo